A mudança vai ocorrer no prazo de 60 dias e vai trazer uma economia de cerca de 700 mil reais por mês. É que o prédio onde funciona hoje a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Goiás é bem grande, alugado e tem muitos gastos com limpeza e manutenção. Nós não estamos saindo do prédio da Seduz porque nós queremos. Nós estamos saindo daqui porque nós não temos mais dinheiro para pagar aluguel. Essa é a realidade e nós temos que organizar a casa. A Seduz agora vai funcionar na sede do Instituto de Educação de Goiás, o IEG. Para 2019 já estão matriculados 202 alunos distribuídos em 5 séries, entre o ensino fundamental e médio em tempo integral. Os alunos reclamam da mudança, já que terão que ser remanejados para outras escolas estaduais. Temos um ensino de qualidade, professores capacitados e a nossa instituição tem de tudo para ter um bom ensinamento e estão querendo tirá-la da gente. A gente vai ter que se acostumar com tudo, vai ser tudo diferente. Nenhuma escola que eu estudei tem toda essa recepção e toda essa ajuda. As turmas de oitavo e nono ano do ensino fundamental somam 39 alunos que vão ter a opção de estudar no Colégio Estadual Dom Abel, no setor leste universitário, ou no Colégio de Aplicação do IEG, que funciona bem ao lado do instituto. O restante são alunos do ensino médio. Eles poderão optar pelo Colégio Pré-Universitário, no setor universitário, ou o Colégio Estadual Olga Mansur, na Vila Monticelli. O aluno que não quiser nenhuma dessas opções pode procurar o Cresce Goiânia na rua 17A, setor oeste, e escolher a escola que preferir. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 21 de janeiro. Eu não deixarei crianças sem aula, eu não deixarei professores sem modulação. Eu só tenho que me organizar, porque eu não tenho mais dinheiro, não tenho 700 mil por mês para ficar aqui mais. Não posso. Eu tenho que tomar uma decisão. E toda decisão implica numa revolução lá na ponta, principalmente quando as pessoas estão pensando no seu próprio benefício. E eu estou pensando numa situação estadual. Segundo a secretária de Educação, cerca de 50% dos funcionários da secretaria serão cortados. Alguns contratos serão cancelados e outros servidores serão enviados para trabalharem nas escolas. A economia de quase 7 milhões por ano pode ser um passo para que o Vale Alimentação dos Professores, extinto no final do ano passado, volte a ser pago. Eu já tenho recebido reivindicações de que o auxílio alimentação possa retornar. Ele representa um impacto muito alto na nossa folha de pagamentos, que está totalmente estrangulada. E aí eu tenho que fazer economia. Toda vez que eu pedir alguma coisa para a educação, o governo vai me perguntar de onde você vai tirar o dinheiro. E eu tenho que dizer de onde eu vou tirar. Eu tenho que falar. E eu estou falando para vocês aqui que eu estou começando a fazer minhas economias.